Demora pra caramba, tô aqui o maior tempo pra não te aguardando Ah, sabe como eu sou um pouco atrasado, cara Deixa eu te falar, aproveitar que tu tá aqui, mano E aquela música lá que tu tava fazendo? Pô, firme, mano, eu vim tava te procurando pra isso Tem uma maneira, aproveita e bota aqui Tá, tá, muito maneiro, vê se tu vai gostar dela Olha o museu, pegou o mesmo Foi até bom tu aparecer, mó coincidência Tô aqui com o Buil trocando a ideia e tá mostrando a música aqui Do Corolla, tem mó tempo pra entregar Entregou aqui Bota aí, bota aí BGH, trapa duas nuvas Põe pro Corolla, põe pro Corolla Põe pro Corolla Trapa duas nuvas Põe pro Corolla 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 Põe pro Corolla